salve meu camarada como é que você tava aí a hoje eu tô um pouco assim porque o tema do vídeo de hoje é os mcs que foram embora chateado mas como a gente não vai embora a gente vai ficar por aqui então não tem por que ficar chateado muito obrigado pelo like que você está deixando pela força que você tem dado se você quiser receber um salve deixe seu instagram aqui embaixo manda salve agora para quem deixar um instagram com a gente beleza tamo junto meu camarada bora que na minha casa vai mandar sua pedra para o seu castigo que fortalece a batalha todo dia no domingo então não se esqueça que é rataria sempre tolendo a sua batalha lá no helena maria tá vendo não tá desenvolvendo o crau que chega aí cadê o guinho saiu correndo aqui tá aqui logo eu vou falar no seu marão fonte era nego para agonizar ele fizeram um pouco de titórias Não é 2Js, eu sou menor aqui, é tipo moneycraft Não sabe que é 2Pac, de rima eu tenho 2Pack Então, eu venho com o modelo Nessa vida aqui tá me cega, dizem você Tem um 2Pacote, meu mano, esse é o revite Mas para de esticar o chiclete, porque isso aqui não é Big Big Oh, tô fazendo mano, agora fui ser Te matando, já que é Big, no seu sangue eu faço 15 Não é Big, você não é Big notório Pena que você apenas é grande no sistema de gestório O que é 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 O que é 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 Acho uma rima aí Aí, ó, ó, mano, sinceramente admito que ela manda bem Mas é Magneto, você tem 4 filhos, os 4, isso não é desculpa pra ninguém O que é 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 Mano, cê não tem uma buceta Se liga, mano, que minha rima aqui decora Cê não ia falar isso se fosse você que tivesse que botar pra fora Isso é da hora, é batalha de sangue Vou falar que eu gosto muito do clima Eu nem ligo se vai ficar nisso Porque sabe que isso não passa de rima Mas tá suave, família, leva metáfora Não sentindo literal Paulo Paulo não pode ter buceta Mas nessa batalha tá tomando um pau Então se liga, mano, que eu não brotei aqui à toa Descendente de índio, com os pau, construo uma canoa Cê não entende isso porque cê é garoto novo Um deserto Deserto? Ainda é Zé, porra Caramba O que é intuitivo? Eu vim cá ser menino bom pra zera Porque o beat mostra o que o rap que eu tenho que é fino Aí se tá ligado eu vou mandando agora aqui na acelerada Esse beat tá ligado que é sem ideia Ele chegou aqui na minha frente falando que é menino bom Você é menino bom pra fazer merda, tá ligado? Ooooooooh! Cê sabe, cagabudo, que eu lembrado nessa base de um beat Tá maluco, você sabe, meu parceiro vim batendo de frente E agora eu te mostro um pouco Cê me mostra um pouco de um e tudo, tá ligado? Mano, eu vou chegando agora aqui Mano, mano, vai ser triste Você quer rimar comigo? Mas por favor, bota o microfone na boca E depois vai aprender que achar no beat E depois vai aprender que achar no beat Quando eu te chuprei, eu falei, eu não canto disso antes Oh! 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 Só pra finalizar o verso que não venga Transa pra cana O primeiro rogasmo seu foi na minha língua Oh! 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 Você tá falando isso pra aumentar seu nome Eu pedi pra falar com seu dedo É mais firme do que os dito do couro que te come Por isso que nem se eu te falar Se eu vacilou Como que eu vou beijar seu peito Se tem que nem tá no chão Oh! 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 E eu mostro que a Aline ia sofrer, pego de novo o baque da minha mão que nós resolvem ela fora. Isso é tão caridense, é o pior e não dá tempo. Obrigado camarada nessa pegada, sabe que você aqui é moça e com ela eu não apanho da minha mãe. Seu trouxa é o meu maço, eu divido com ela, morô? Então fica suave, só que aqui você é moça e com ela, nessa batalha cê tá ligado o maluque, cê é mó tirado de otário. Mas não sabe por que que agora eu te provo que agora é essa cassessão? Você tem orgulho de falar do que eu sei que é de geração em geração. Mas sabe por que que eu faço a rima? Com certeza a infusão você não viu. Ele dividiu o maço com a mãe dele, não com o pai, porque o pai foi comprar o maço e sumiu. Só que sabe camarada nessa pegada, sabe que esse é o conceito. Meu pai foi comprar cigarros e sumiu, sua mãe com a Ivete já foi comprar o isqueiro, morô? Nessa pegada, você sabe mano que você nunca vai pegar. Então é muito louca, você sabe mano que aqui é sua boca já vai calar. Mano, ei. Eu sigo nessa fita, cê pode pá, vocês são inofensivos igual PSGC Neymar Como eu sou sensei, você com o cajado, mata dois coelhos, o Klock com o cajado vai abrir o mar vermelho Tá vendo? O cara escuta, mano, eu te falo, eu sigo nessa fita e você voa com o embalo Falendo em me bater, pode pá, não enroba, eu não sou Cavani, tô Cavani, a sua cova Se é que cê não entende, minha chuta abraçando a mão, vai tocar nas suas costas É porque você é menorzinho, aprendi que você não se pode confiar em ninguém Pode favor, não se liga agora, sabe que a bola seguiu o presunto, ela tá com uma vaca nas minhas costas Se me fala falso, não vive muito, pô Se abrir a bola aqui, pode pá, essa é a ajuda que veio o Lupa ocupado a palhar Tá ligado o que eu faço por mim? Para dizer idiota, não falo, sou eu que se tá falando de outros MC Então para dizer idiota, sabe que esse que é o desenvolvimento Para dizer idiota, eu te conheço desde o começo, eu sento no seu presidente Tá com a força nas minhas costas? Cê sabe agora que cê vai embora, depois de outra, tem essa mina, pode ir pra todos jogar essa musa porra Caramba, cê tá muito barulho Satisfação, César chega e você evapora O seu erro foi contar vitória antes da hora O César te bate e se acostuma Você cita as referências, eu trabalho pra virar uma Então volta pra casa, agora eu te ensino Acabando com esse cara que eu sei que é um girino A patente é alta, disse é um menino Só que eu sou bigode grosso, você é só bigode fico César te derruba, você pode pá Cê fala muito aqui, mas não pode representar Cê sabe que eu faço a rima pra impactar Você só ganha puxando o saco de PH Cuidado com o que você fala aqui, amigo Cê sabe que isso aqui é nosso abrigo São 10 anos de família de rua Essa família não é só sua, a família é minha e sua Isso que cê tem que aprender Eu ganho de você, acabando e é lazer Entendeu? O aliado, cê não tem vergonha de mandar a mesma rima do ano passado Senhoras e senhores Temos um voto pra César e um voto pra Drizzy Bárbara Suíte César! 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 E o grande campeão do Weirdenicist Nacional! E meu amigo, você ficou chateado vendo essas rimas? Claro que não, porque a gente está aqui pra mandar um salve pra vocês Essa é a hora do canal que o pessoal gosta pra caramba, né meu? Então vamos que vamos aqui, ó Abrindo o primeiro salve de hoje pra ver o que a gente tem O bagulho é muito louco, cê sabe que fazer rima as vezes é a minha função Por isso que apresentando o canal, vou mandar um salve aqui direto pro Júnior Paixão Você tá doido, meu camarada? Muito salve, tamo junto aqui que você sabe que é compromisso e não é viagem Já dizia o sabotagem Então vou mandar um salve, muito obrigado por gostar dos nossos vídeos Maria Luiz Andrade É isso mesmo, o próximo salve eu vou dizer Pediu pra dar um salve ao Ari C-R-V-G Então muito obrigado aí, meu camarada Nós tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborado Satisfação, até a próxima, é nóis